Ae! População boa do meu Brasil! Nós vamos começando mais um vídeo de Pokémon GO! E nós vamos em busca do mítico Pokémon lendário! Vamos lá! Alex Santos, é aí! Como vai? Já faz um tempo, né? Você está craque! Queria pedir sua ajuda! Como sabe, estudo Pokémon em seus habitados! Aprendi muito pelos anos, mas recentemente achei rastros de alguns trios! Será que poderia me ajudar com este caso? Claro, Sr. Professor Milão! Sério? Maravilha! Primeiro de tudo, vamos calibrar meus instrumentos para sua área! Poderia fazer isto de dar 5 Poképaradas e pegar 10 Pokémons! Transferei 5 Pokémons! Pronto! Missão já está dada pelo professor! Então eu tenho que girar 5 vezes o Pokestop! Pegar 10 Pokémons e transferir 5 Pokémons! Mandar 5 Pokémons! Recompensas são... Eu ganho 10 Glute Balls, 1 Incubadora e 3 Luri! Bom, o professor mandou eu pegar 10 Pokémons e vejam se aqui em casa não já temos um Abra! A gente já pega, né? Para fazer... Já começar a fazer as missões do professor Milão! Pronto! Professor, faltam 9 Pokémons para a gente pegar! Aí, ó! Ah, aí, ó! Peguei 1! Pronto, professor! Deixa eu ver se esse Abra é bom! Avaliar... Não é bom, mas... Ok! Temos 1! Opa! Eu ganhei 1 Insignia! Peguei já 200 Pokémons do tipo... Vem, né? Tipo Psíquico! E vamos pegar mais 1, já que está aqui, a gente tem que cumprir o que o professor quer! Pegar 10 Pokémons! E aí, daqui a pouco eu vejo se temos algum Pokémon para eu mandar para ele! Aí eu já mando 5, pronto! Já fico, já... Ai, não fuja que nós precisamos! O professor Milão, ele quer que ele depois rodasse 5 vezes o Pokestop! Você pode rodar o Pokestop e a Pokiparada, como você quiser chamar, a cada 5 minutos! Então, eu tenho que ficar 25 minutos lá rodando! Pronto! Já pegamos 2, apareceu ali embaixo! Avalia! Ok, ela não é boa também, mas ok! Ela junta aí para mim mandar embora daqui a pouco! Vou mandar algum embora? Já mandei 5 Pokémons embora! Eu já posso obter uma recompensa de 500 pontos de experiência! Faltam agora somente 2 desafios para o professor Ilumino do hoje! Já 5 vezes o Pokestop! E pegar mais 8 Pokémons! 2 já foram! Eu fazendo essas 3 coisas, eu tenho mais recompensas ainda! 10 Pokémons chocados e 5 Pokestops girados depois! Ótimo! Obrigado, Alex Santos! Agora poderia detectar qualquer coisa fora do comum! Acredito que precisamos ficar de olho nos Pokémons míticos! Eles são extremamente raros e poderosos, mas muitos consideram que sua existência não passa de rumores! Poderia instalar meu equipamento no seu habitat local? Esta será a melhor hora para explorar o mundo com seus companheiros e chocar com os ovos! Poderia fazer isso? Ganhar 2 doces caminhando com seu companheiro! Fazer 10 ótimas jogadas! Chocar 3 ovos! Obrigado! Nós chocamos os 3 ovos! Fizemos as 10 jogadas ótimas! E conseguimos os 2 doces caminhando com o Pokémon! Vamos continuar! Incrível! Isso confirma minha suspeita! Acho que estamos vendo a evidência de que mil existe! É um Pokémon encontrar uma floresta pelo sul que pensavam estar extinto! É tão raro que muitos especialistas acham que é um mico! Somente algumas pessoas ouviram em todo o mundo! Aparentemente só aparece para pessoas que querem vê-lo de todo o coração! Quero ver! Meus colegas de canto, incluindo meu instrutor professor Carvalho, estudaram mil por muitos anos! Parece que nossas descobertas são iguais às deles! De acordo com nossa pesquisa, parece que mil foi visto usando todos os tipos de movimentos! Esta observação levou alguns de nós a dizer que mil é o ancestral dos Pokémons! Talvez estudando Pokémon em batalhas aprenderemos mais! Poderia fazer isso, alcançar o nível 15! Já fizemos! Estamos no 28! Batalhar duas vezes de nada! Batalhar duas vezes de nada! Batalhar duas vezes de Rage! Ae! Próxima! A terceira parte da missão! Para conseguir o mil! Professor Will mandou! Se não me engano era subir até o nível 15! Já estamos no 28! Batalhar duas vezes de nada! Batalhar duas vezes de nada! Batalhar duas vezes de Rage! Aqui nós temos uma Rage! Vamos chegar mais próximo! Se der para chegar! Parece que ia fechar! Deu para chegar? Dá! Então pronto! A gente vai batalhar contra o Travis Norwich! Eu não sei se você batalhar contra o Night Rage é a mesma coisa de batalhar no Ginás! Caso seja, a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo! Eu acho que gostaram da mudança! Eu acho que gostaram da mudança! Ação do Pixel em vez de 3D! Vámos na Rage do Snorrent! Vamos ver o que vai acontecer! Começou o Snorrent com o Heracross! Meu Heracross! Snorrent 2.825 CP! Corpo a Corpo! Eita! Vai acabar com o Snorrent! Vai acabar com o Snorrent! Vai! 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 Ou não vai! Desta vez! Você pode acreditar! Vai! Corpo a Corpo! Agora acabou! 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 Vamos ver se eu conseguir Batalhar no Ginásio, Mana, é a mesma coisa do Se eu conseguir fazer a duas coisas ao mesmo tempo! Batalhar nas duas vezes no Rage, não! então acho que vou ter o batalhão de ginásio também, vamos tentar pegar o Snow Rant 427 CP primeira tentativa, então 12 tentativas de primeira Snow Rant foi pego opções na valia, vamos ver se ele é bom guarda ele aí então nas missões vou ver qual é o Crawlfish, ótimo para a gente fazer o Crawl Dance opções avaliar ele é bom também, muito bem agora deixa eu girar um pouco para ele não dar mais um passe de Rage ali na frente a gente joga mais uma Rage pronto vamos colocar mais um ovo para chocar e simbora então, eu batalhei uma vez na Rage e ele não contou com uma batalha de ginásio, então vou ter que venitar também depois dois dinásios, não era fazer a mesma coisa, mas temos mais algumas Rages daqui por perto, nós vamos fazer a segunda para já completar essa missão do professor Willow, ficar mais perto de conseguir mil algum problema algum problema deu no áudio, mas eu vou dublar então, estou dizendo que nós estamos num ginásio que fica na frente de um grafite do Silvio Santos, dá para ver a batalha vai começar, então eu já que eu vou dublar então eu aproveito para amarrar também a batalha vai ser Blissy contra Lyron, Lyron é forma de bruta de Eron, e Blissy contra Lyron e Blissy para um Vlidsignal, a Blissy é muito, muito, muito difícil de se pintar nas batalhas de ginásio, vamos ver o que vai acontecer, GO! lá vai, Blissy atacando já, vamos dizer quem vai ganhar, Lyron atacando ataca, arranha mesmo, vai, isso, vai agora, deslize de pedras, desce pedra na cabeça da Blissey, cadê ele, não desceu, desceu agora, isso, legal, legal, vai, vai, ataca, arranha, arranha, até carregar, Blissey vai usar o Whip Raios, cuidado, Lyron segurando, mas aí já está amarelinho, mas ok, continua atacando, Lyron, vai, carrega bem para usar o deslize de pedras, carregado, deslize de pedras, desce pedra na cabeça da Blissey, vai, legal, já está quase na metade a Blissey, vai, vai, eita, a Blissey usou o Whip Raios, Lyron está derrotado, segundo pokémon é Liquid, pokémon elétrico, vamos lá, já está carregando, carregou, soca o trovão, vai, 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 isso, já está amarelinho, menos na metade a Blissey, vai, 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 continua usando choque nele, ai, Blissey usou o Whip Raios e derrotou o Electabuzz, próximo pokémon, Raichu, o movimento quebra-telha de Raichu é super eficaz contra Blissey, legal, vai, quebra-telha, vai, Pikachu, Pikachu não, Raichu, vai, vai, derrotar, vai, derrotar, já está vermelho, está vermelho, vai, vai, mais um pouquinho, vai, quebra-telha na cabeça da Blissey, vai, legal, conseguimos, batalhamos uma vez, agora vou batalhar assim, pronto, já batalhei duas vezes no Ginásio, mas não tem recompensa, agora falta só mais uma Raid, espera mais uma Raid daqui a pouco, vamos aguardar, bom, hora de batalhar no Ginásio do Silvio Santos, contra uma Jinx, sendo a nossa segunda Raid, vamos lá, vamos aguardar, vai chegar mais ninguém, vamos aguardar, e conseguimos, e vamos, vamos para a próxima parte, especial, o professor Willow me mandou, vamos ver o que foi que ele me mandou fazer, vamos ver o que ele me mandou fazer, excelente, Alex, isso vai nos ajudar a ir na direção certa, sabe o que dizem que Mew, contém os códigos genéticos de todos os pokémons, o segredo de Mew pode ser a chave para entendermos o mistério do crescimento e da evolução dos pokémons, vamos estudar a evolução dos pokémons, para aprender mais sobre Mew, poderia fazer isso, ganha uma medalha de canto prateada, a minha geléia de ouro, então já consegui, ganhar 5 doces caminhando com o seu pokémon, eu já caminhei, e evoluir 20 pokémons, ah, então, vamos evoluir 20 pokémons, evoluir esse Taylor para um Swallow, Swallow! Swallow! Tchau, Swallow! Swallow! Não, vem a Taylor, tchau, Taylor, e vem a Swallow! Swallow! Que bichurita, hein? Uau! Eu acho que a gente vai conseguir fazer um Pelipper, vamos, então vamos já evoluir ele também para Pelipper, eu não tenho, nunca vi ele nem em ginásio, esse pokémon é dificinho para cá. Tchau, amigo, e venha Pelipper! Eu gosto de fazer o barulho com esse pokémon, isso. Vamos ver o que aconteceu, agora, vamos. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu, vamos. Uma domina, mais uma domina de bola, e o professor Yolo vai falar. Que maravilha! Evolução é algo admirável. Eu aprendo algo novo toda vez que a vejo. Com os dados que coletei até agora, devo conseguir detectar onde ele está. Parece que... parece que meio visitou sua área recentemente. Aqui? Sim! Interessante. Se for isso mesmo, alguém devia ter avisado. Talvez Mew esteja se escondendo ao disfarçado de outro pokémon. Vamos estudar outros pokémons que usam estes truques e a melhor maneira de pegá-lo. Poderia fazer isso? Pegar um dito? No céu de louco, eu não consigo dizer. Eu não vejo um dito desde fevereiro de ano passado. Mas nós vamos buscar um dito, então. Fazer 20 ótimas jogadas. É fácil. E pegar 10 pokémons do tipo fantasma. Vamos conseguir fácil. Vamos... é o mais difícil vai ser o dito. Que a gente... onde... se a gente vai conseguir, vocês descobrirão. Mais uma missão, professor Willow me deu. E a busca do mítico pokémon Mew. Continua no próximo episódio. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto